E hoje, atendendo o pedido de várias pessoas, eu vou falar sobre as melhores zonas do país para viver a reforma em Portugal. Muitos brasileiros me pediram para fazer esse vídeo. Eu demorei um pouco porque eu quis pesquisar, eu quis ver realmente atualizado, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar as melhores cidades de Portugal para você morar, além de Porto e Lisboa, né? Que são excelentes, estão no ranking das melhores cidades do mundo para morar, mas estão saturadas de turistas, o custo de vida está lá em cima, em função de tanta gente, tanta procura, né? Tanto turista. Você tem que buscar o melhor para você, o melhor que você pode pagar, o melhor custo-benefício, não é isso? Pode ser a melhor, mas dependendo para quem é esse melhor, né? Então, Lisboa, por exemplo, tem tudo o que você precisa, é maravilhoso, mas o custo está lá em cima. Então, não vale nem a pena, nem coloquei ela aqui na minha lista de melhores cidades, tá? Eu coloquei sete cidades para aposentados, para quem já trabalhou tantos anos e que agora quer usufruir, quer gozar a vida, né? Depois de tantos anos de trabalho, você quer paz e espírito, você quer saúde, segurança. Então, eu peguei as sete melhores em Portugal, elas estão no ranking das sete melhores, no ranking da International Living, que essas cidades estão como as melhores, considerando infraestrutura, saúde, transporte público, clima também, tem gente que gosta do clima quente, tem gente que gosta do clima frio, considerando, claro, o custo de vida também, porque é um item muito importante, né? Tem muita... é muito fácil, né? Chega aqui e fala, olha, as melhores cidades é Vila Nova de Gaia, porque eu moro em Gaia, porque eu adoro Gaia, Coimbra, porque eu morei em Coimbra e era maravilhoso, é Leiria, Viseu, tem várias cidades, tá? Em Portugal tem... é uma mais linda que a outra, todas têm muita história, todas têm boa infraestrutura de hospitais, de comércio, de tudo. Eu sempre aconselhei para todo mundo não morar longe dos grandes centros, né? Procurar uma distância que seja... que não seja tão longa, você pode até morar num lugarzinho mais afastado, mas desde que tenha condições, desde que tenha transporte, desde que tenha condições de ir para aquela cidade grande, você precisa de um hospital, então você tem que pensar em tudo isso. E na aposentadoria, com essa idade, muita gente quer ter o conforto, quer ter a garantia de estar perto de hospital, de centro de saúde, ou de ter o suporte que ela precisa naquela idade, né? Não adianta... por exemplo, Coimbra é maravilhoso, tá? E para aposentado, inclusive, eu morei lá em Coimbra e eu via muitos aposentados passeando no parque, tem muito verde, acho que é Portugal inteiro, tá? Porque todo lugar que eu vou tem verde. Assim, muita qualidade de vida, realmente, sem trânsito. Só que Coimbra já está entre as cidades mais caras, já está caro lá em Coimbra. Não está assim. Então, eu fiz aqui, tem para todos os gostos, né? E bolso também. Todas essas que eu coloquei aqui, tem custos menores do que Lisboa, do que Porto, do que os grandes centros. Portugal é dividido em distritos, como no Brasil é o país, dividido em estados. Tem os estados e dentro dos estados tem os municípios e dentro dos municípios tem os bairros. Portugal é dividido em 18 distritos, como se fosse estados, né? Então, distrito é como se fosse estado, tá? Distrito do Porto, é estado do Porto. E aí, dentro do distrito, tem os conselhos, que é como os municípios aí no Brasil. E dentro dos municípios, dentro dos conselhos, aqui tem as freguesias. Por exemplo, distrito do Porto, conselho, Vila Nova de Gaia, freguesia, Valadares, que é a zona que eu moro, tá? Então, é assim que é dividido para vocês entenderem. E aí, tem a região sul, região norte, tem a região centro de Portugal. E eu fiz aqui uma colinha. Os 18 distritos são, falando só de continente, tá? Não estou incluindo Madeira, Ilha da Madeira e Açores. Eu vou falar em ordem alfabética. Aveiro, são os distritos. Aveiro, Beija, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Vieira do Castelo, Vila Real e Viseu. São esses, os 18 distritos de Portugal. Dentro desses distritos, tem as freguesias, tá? As sete melhores cidades para aposentado morar em Portugal. Vou falar a cidade e o distrito, tá? Primeiro lugar, ela tá número um em qualidade de vida, em praias lindíssimas. Setúbal é uma cidade que tem muito para oferecer. A vida em Setúbal é tranquila, mas nunca monótona. A cidade tem uma atmosfera relaxante, com um ritmo de vida mais lento, que permite apreciar todos os pequenos prazeres da vida. O clima de Setúbal é outro ponto forte, com verões quentes e invernos suaves. É o lugar perfeito para quem gosta de aproveitar o ar livre. As praias são dos principais atrativos durante o verão, enquanto a Serra da Rábida oferece oportunidades para caminhadas e passeios durante todo o ano. A cidade também é bem servida por transportes públicos. Em Setúbal, vai descobrir que o custo de vida é bastante acessível, quando comparado com outras cidades portuguesas, desde habitação, alimentação, transporte e até o lazer. Setúbal oferece uma qualidade de vida excelente a um preço razoável. Então tá aí, gente. Número um, Setúbal. Falando de tudo, de clima, de paisagem, de praias, de sossego, de segurança, de saúde. Então lá tem tudo, tudo que a gente precisa em Setúbal. Número um. Número dois, Arcos de Valdevez. Fica 40 minutos da fronteira com a Espanha e 40 minutos da cidade de Braga. Com custo de vida mais baixo, em comparação com outras cidades em Portugal, Arcos de Valdevez é um local ideal para aqueles que procuram um estilo de vida acessível e de alta qualidade. A cidade oferece uma gama de instalações e comodidades, incluindo centros comerciais, restaurantes e instalações de saúde, tornando-se um lugar confortável para se viver. Arcos de Valdevez, por ser uma cidade menor, o custo de vida lá é muito mais baixo, tá? Tá muito mais baixo comparando com as outras cidades boas também de Portugal, tá? Então é para se pensar, né? Eu estava lendo aqui sobre Valdevez e fiquei tão... Eu nunca fui, tá? Fiquei tão assim curiosa para conhecer que agora nas férias do meu filho, que são três meses de férias de escola, né? Aqui, né? E meu marido vai estar trabalhando. Ele vai tirar férias só no final de julho, que nós vamos viajar duas semanas. Mas meu filho tem três meses de férias e eu vou estar aqui com ele. Deu tanta vontade de conhecer Arcos de Valdevez, que eu já estou aqui programando para ir com meu filho. Tem transporte público para Lisboa, para o Porto, para Braga. Então, assim, pode ser uma excelente opção, né? E com um custo que é bem mais acessível. Eu vou fazer um outro vídeo depois para informar para vocês o custo dos arrendamentos dessas cidades que eu estou falando aqui, tá? A próxima cidade, Aveiro. Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal devido a sua bela rede de canais, sendo uma pequena cidade com uma população de aproximadamente 73 mil habitantes. É muito menos agitada do que qualquer metrópole, embora a maior cidade do Porto esteja apenas a 45 minutos de carro. E de comboio, acho que 20 minutos, que eu já vim. Eu já fui para Aveiro de comboio a 20 minutos de comboio, tá? Tem muita gente que trabalha em Aveiro, mora aqui no Porto e vice-versa. Morar em Aveiro é ter a qualidade de vida com uma excelente infraestrutura de supermercados, centros comerciais, hospitais, escolas, universidades, politécnico e áreas de lazer. Aveiro é uma cidade que cativa pela sua riqueza cultural, beleza natural e pela simpatia de suas gentes. A segurança e a oferta cultural são destacáveis. Essa cidade está estrategicamente localizada, facilitando o acesso a outras cidades importantes como Porto e Coimbra, além de possuir ligações ferroviárias eficientes. A saúde em Aveiro. A cidade possui uma rede de saúde bem estabelecida com hospitais públicos e clínicas privadas que oferecem serviços de qualidade. Agora vamos falar da cidade de Chaves, no distrito Vila Real, que fica também no norte de Portugal, que é frio também, né? É frio no inverno, né? No verão faz muito calor também. O sul é muito mais quente, o centro de Portugal já é ameno e vai subindo, vai esfriando. Chaves é conhecida pelos seus banhos térmicos, arquitetura medieval e pontes antigas que encantam e preservam as suas tradições e patrimônios. A cidade do norte, no distrito de Vila Real, tem numerosos centros termais. Como em todas as outras cidades portuguesas, a gastronomia local encanta qualquer um, com destaque peculiar para o presunto de Chaves, que acompanhado de um bom vinho se torna uma das estrelas desta região. Agora vamos falar de Guimarães, a próxima cidade, Guimarães. Aqui você encontrará todas as necessidades para se ter uma boa qualidade de vida. Por exemplo, o eficiente transporte público de Guimarães, que sua rede de ônibus abrange várias rotas, garantindo fácil acesso a diferentes bairros e atrações. O sistema de saúde destaca-se em Guimarães, com instalações modernas e profissionais altamente qualificados. Esta encantadora região de Portugal oferece um custo de vida mais baixo em comparação com outras principais cidades do país, além de uma alta qualidade de vida. Se compararmos com o Porto, do principal cidade do norte de Portugal, os preços do aluguel em Guimarães são 77,7% mais baixos. E os preços do supermercado são 14,6% mais baratos. É um excelente lugar para aposentados e nômades digitais. Se você procura uma aposentadoria tranquila e um espaço de trabalho inspirador, viver em Guimarães é a escolha certa. Se o seu orçamento pós-aposentadoria é baixo e você ainda deseja viver em uma cidade de conforto, este é o lugar para você. Você pode desfrutar de um estilo de vida sem preocupações, sabendo que Guimarães prioriza a segurança e oferece um ambiente tranquilo para morar em Portugal. A cidade de Guimarães é onde nasceu o primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, e é a cidade onde nasceu a nação. Ela é mencionada como o berço da nação. O centro histórico foi classificado como patrimônio mundial pela Unesco. Guimarães é lindo, tá? Eu já fui para Guimarães, já passei, claro, como turista, né? Me apaixonei. A cidade é linda, linda, linda. E é perto de Braga, ela pertence ao distrito de Braga e perto do Porto, né? Portimão, uma cidade costeira localizada no Algarve. É um destino atraente pelo clima agradável durante praticamente todo o ano. Para viver a reforma neste lugar, é necessário ter em consideração que é uma cidade que está bastante virada para o turismo no verão e onde o custo de vida tende a ser elevado. Então, aí, se você tem grana, se você gosta de calor, de praias lindíssimas, com excelente qualidade de vida também e não gosta do frio, né? Se você quer calor, vai para Portimão. Ou outra cidade no Algarve, mas aqui está Portimão como uma das melhores, tá? Portimão promete muito sol durante todo o ano e 20% da população é estrangeira. É a segunda maior cidade do Algarve e você encontra tudo em Portimão. Existem escolas internacionais, um bom sistema de transporte público e cuidados de saúde privados e públicos adequados para você e sua família. A última cidade, qual será? Qual será a última cidade que está no ranking das melhores para morar? Évora. Évora, capital do Alentejo. É considerada patrimônio da humanidade pelo Unesco por ter sua fundação datando a Era Romana. Uma arquitetura gótica e renascentista. Évora conta com custo de vida acessível e oferece vários pontos de exploração para quem procura ser aposentado num sítio tranquilo e rico em cultura. Com centros de arte, museus, galerias, eventos culturais ao longo de todo o ano, clima ameno e ritmo de vida tranquilo. Se você está habituado à vida na cidade, saiba que viver em Évora é exatamente o oposto. Évora é uma cidade rural, com grandes planícies e muitas flores silvestres. que ganham vida na primavera. Aqui, ovelhas e cavalos pastam nas planícies que se estendem até onde seus olhos podem viajar. Olha que sonho, né? Parece um filme, né? Com uma história que remonta a vários séculos, viver em Évora dá-lhe inúmeras oportunidades para aprender sobre os templos romanos antigos. Você ficará surpreso ao encontrar ruínas do século XV que contam uma grande história sobre como era a vida nos tempos antigos. A cidade é conhecida por ter a melhor gastronomia de Portugal. Do vinho às cozinhas tradicionais portuguesas, que se mantiveram quase as mesmas ao longo das diferentes gerações. Se você está pensando em mudar-se e viver em Évora, ficará encantado em descobrir que a cidade tem as segundas melhores condições de vida do país. A qualidade de vida é boa e também o custo de vida é bastante baixo, permitindo que você viva com um orçamento mais enxuto. Então, são essas as cidades, tá? Então, é Setúbal, Arcos de Valdevez, Aveiro, Chaves, Guimarães, Portimão e Évora. Eu vou deixar um presente aqui para vocês. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo. Você vai lá onde está escrito. Descrição, vai estar lá e-book. Eu vou deixar um e-book com tudo que eu falei aqui com as cidades e mais detalhes sobre cada uma dessas cidades, tá? É um e-book gratuito, tá? Não estou cobrando nada. Eu trabalho o que eu fiz para vocês com muito amor. O amor que eu tenho por vocês, tá? Então, você vai clicar lá no link do e-book e vai fazer o download, né? Vai exportar para o seu computador, se você conseguir, né? Se você não conseguir, você já lê aí. Na hora que você abrir, você já lê o e-book para você pegar as informações que você precisa. Tem bem mais detalhes do que tudo que eu falei aqui. Você aproveita esse e-book e já coloca aí na programação para vocês que estão vindo para Portugal, que não sabem onde morar. considera isso. Você pode morar numa cidade grande e, de repente, você fala, ah, eu vou morar nessa daqui porque é uma cidade mais tranquila, está mais barato. E você pode adorar. E pode não gostar também. Daí você muda. Porque nada é... Nada é fixo, na verdade. Se você pode ficar, por exemplo, numa dessas cidades que você escolheu para você sentir a cidade, é o ideal, né? Eu sempre morei em cidade grande e fui morar em Coimbra e adorei Coimbra. Que nem eu, gosto de morar em lugares, assim, tranquilos, tá? Bem tranquilo para ter qualidade de vida, para ter silêncio para dormir, para respirar bem. Eu gosto de ir muito verde. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto também da vida cultural. Eu gosto de estar perto de onde tudo acontece. Eu gosto de ir para o teatro, eu ver concerto, eu adoro ir jantar fora. Então, assim, se você gosta de jantar fora, se você gosta desses programas, o ideal é você morar mais... Vamos supor que você escolheu qualquer uma dessas cidades que eu falei. Mas morar pertinho do centro, né? Numa rua residencial. Quando você for, você escolheu a cidade, por exemplo, já sabe que você quer morar ali. Aí você vai entrar em contato com o consultor, né? De imóveis. Você vai falar para o consultor de imóveis. Olha, eu quero morar nessa cidade, mas eu quero perto de transporte público, eu quero perto de supermercado, de farmácia, de hospital. Eu quero o máximo de distância do centro, por exemplo, dois quilômetros, que se não tiver transporte eu posso ir andando. Então, é pensar em tudo isso, tá? Quando eu morava em Coimbra, eu morava a dois quilômetros do centro, da Baixa de Coimbra. Então, eu ia andando lá. Fim de semana, excelente, porque eu ia fazendo caminhada, que é bom para a saúde. E, de repente, eu já estava lá no meio daquele ponto turístico, no meio do centro histórico, onde tudo acontece, onde tem shows, tem artistas de rua, onde tem um monte de restaurante. Qualquer cidade dessas que eu falei aqui, vai ter o centro histórico, vai ter aquele centro comercial, de restaurante, de tudo. O ideal é não morar tão longe. Morar ali no meio fica mais caro. Então, você... Uns dois quilômetros, uma distância que você consegue andar e que não se sinta, assim, tão isolado. Porque se você mora lá no centro, é claro que você não vai se sentir isolado, mas, geralmente, é mais caro. Quero dizer para vocês, é para você não morar no lugar isolado, onde não tem transporte público. É sempre... Apesar de você saber que essas são as melhores cidades, sempre deixar claro. Esse ponto é muito importante. Que você quer que tenha hospitais, que você quer que tenha toda a infraestrutura que não pode ser longe. E todas essas cidades que eu falei para vocês, todas elas têm tudo. Tudo o que nós precisamos, tá? Principalmente depois de 50 anos. 50, 60, aposentado. Tudo o que um aposentado procura. Que é transporte público, hospitais perto, centro de saúde, farmácia, supermercado, restaurantes, cafés, museu, toda a parte cultural. Então, todas têm pensando em tudo. É isso, tá? Esse é o meu conselho, é o que eu sugiro para vocês por experiência própria minha, tá bom? Nessa fase nossa, a gente quer ter paz, né? É tão bom, né? Ficar em paz. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá, olhar o meu e-book. E olha, uma informação para vocês. Eu sempre deixo na descrição do meu vídeo, todos os meus vídeos, várias informações que podem ajudar vocês, tá? Lá tem informações de, se você procura um arrendamento, tem lá a Helenice, que é da Remax, que trabalha com arrendamento. Eu deixo lá o telefone dela, o contato. Se você quer empresa de relocation, tem lá o da Livre em Porto. Se você quer transferir para Portugal o dinheiro, tá lá, arremessa online. E ainda deixar tudo isso, eu deixo também livros que eu já li, que me ajudaram muito, que me fizeram ser uma pessoa mais positiva, mais alegre, com mais autoconfiança. Foram livros que mudaram a minha vida, tá? Eu nunca fiz terapia, mas eu já li muitos livros de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, autoajuda. Esses livros são maravilhosos, é melhor do que eu acho, melhor do que qualquer terapia, tá? E eu nunca parei de ler esses livros. No começo, se você não está acostumada, você pode não gostar, mas aí você lê umas três, quatro, quando o livro é bom, você se apaixona, você não quer parar de ler ele, e ele te ajuda muito, tá? Porque nós somos cheios de crenças limitantes, né? Cheios de traumas da infância, e aí fica refletindo na nossa vida depois de adulto. Se a gente não entende tudo isso, não lê, não faz uma terapia, não cuida desse lado nosso, da nossa alma, do nosso espírito, a gente não vive, a gente está sempre com aqueles traumas, sempre com um monte de problema, com um monte de grilos na cabeça, não é? Então, são livros que realmente me fizeram mais positiva, mais feliz, e são livros que eu indico para todo mundo, tá? E eu deixo aí na descrição, caso vocês queiram, já está até o link para comprar na Amazon, que a entrega da Amazon é super eficiente, né? Eu só compro da Amazon direto. Eu acho que são informações úteis, se você, alguma coisa na sua vida que nunca dá certo, pode ser profissional, financeiro, amoroso, saúde, esses livros ajudam muito, tá? Muito, muito, muito. Deixo também alguns cursos de profissões para quem tem tempo, para quem não está fazendo nada e está se programando para vir para Portugal, eu deixo de algumas profissões que são custos baratos, que eu acho que são cursos bons, muitos você tem o diploma, o certificado, e barato, fácil de pagar, que você paga em 10, 12 vezes, coloco lá já para vocês cursos que eu acho que vale a pena para quem quer se profissionalizar, tem curso de inglês, tem curso de programador de sistema, que de hoje em dia dá muito dinheiro, né? Programador, em qualquer lugar do mundo você pode trabalhar como programador e você não precisa ter nenhuma experiência, então, eu coloco tudo na descrição, é só ir lá, clicar e ver se você, se é bom para você, se não é, se você gostaria, a minha intenção é realmente ajudar e colocar o que eu acho que tem valor, o que eu acho que é bom para mim, eu ponho aí para vocês porque pode ser bom para vocês também, é isso, tá? Eu agradeço muito vocês que estão comigo até aqui, faça seu comentário se você gostou desse vídeo, se foi útil, me siga no Instagram, é o arroba Nilda Lourenco Oficial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo aqui e fazer o seu comentário. Muito obrigada, até o próximo vídeo, um beijo. Tchau.